Veja como é fácil realizar o pedido de sua verificação substitutiva. Acesse o Virtual Class com seu usuário e senha. Do lado esquerdo, no menu principal, clique em Solicitações. No menu superior direito, clique no ícone verde Novo. Selecione Pesquisar Documento. Selecione o requerimento Verificação Substitutiva e você será direcionado para a tela de Disciplinas ou Verificação RCC exclusiva para quem perdeu a revisão de conteúdos curriculares. Para Verificação Substitutiva, selecione as disciplinas para as quais você deseja realizar. Preencha o campo da descrição e clique em Confirma. Para Verificação de RCC, não haverá disciplinas para selecionar. Apenas preencha a descrição e clique em Confirma. Atenção! Caso tenha perdido a avaliação RCC e outras verificações de aprendizagem, você deverá realizar dois requerimentos. Por fim, clique em Imprimir Boleto. Efetue o pagamento até a data de vencimento e fique atento ao período de solicitação das verificações substitutivas. Apenas preencha as obras do trabalho em Confirma. Veja em São Paulo e os quadradores em Confirma. Veja em FIPI. Veja em seu espírito. Veja em FI.